Olá, meu querido escrito, minha querida escrita, quem fala é Isabel Queiroz. Vou falar hoje sobre um assunto que é abordado pela linguagem do corpo, pela estudiosa Cristina Cairo. Através da psicanálise, da metafísica, da saúde, que ela aborda em vários livros dela. Bem como a Louise Hay, também, é uma estudiosa da linguagem do corpo, de forma ainda mais aprofundada. E a Cris, em um dos vídeos dela aqui no YouTube, ela fala que a vértebra cervical tem relação com excessos de responsabilidade. Então, preste bastante atenção se você tem problemas nessa região ou em outras regiões da sua coluna. Depois eu vou abordar sobre a sua coluna e como tentar reverter os seus problemas de coluna através dos seus pensamentos, da sua mudança de sentimento. Eu gostaria de pedir que vocês deixem o like para colaborar, para que o vídeo chegue a mais pessoas e que possam comentar aí também se gostaram ou não do conteúdo. E se você é novo por aqui, se inscreva agora mesmo. Então, seja bem-vindo e vamos lá. Os ossos que compõem nossa coluna cervical, eles são únicos, então cada um pode ser analisado de forma individual, de acordo com o que cada um deles simboliza para a linguagem do corpo. Mas o importante é que eles formam esse conjunto do qual eu vou falar agora. Eles estão ligados às demais articulações do nosso corpo. Essas vértebras, elas estão compostas no meio, tem discos vertebrados que são responsáveis pela locomoção e mobilidade humana. E a nossa coluna, ela possui 33 vértebras e elas estão divididas em regiões que a gente chama de cervicalo primeira, depois vem a torácica, a lombar, a sacral e, por último, o cóccix. Problemas em uma das vértebras, elas estão ligadas a indecisões. E também sobrecargas na vida. Claro que é tudo inconsciente. Nós passamos pela infância e também pela adolescência, absorvendo vários exemplos na família e fora também, essas pessoas querendo dar conta de tudo ou que te ensinaram de alguma forma, de uma forma traumática, a querer se responsabilizar sobre tudo o que você puder se responsabilizar. Então, nem sempre é algo que você reconhece que está te causando mal, te fazendo mal fisicamente ou psicologicamente. Esses problemas na cervical, eles significam que sua mente está confusa, que você se sente sem apoio de outras pessoas, que tem medo do ridículo, de pagar mico, tem decisões, amargura, se sente sobrecarregado, e se considera responsável pelos problemas de outras pessoas. E também pode ter no seu coração uma certa culpa, quase sempre tem ressentimentos também, e sensação de excesso de responsabilidade. Que aí você deixou de te tomar, né? Essa responsabilidade, ela vai além do que realmente você consegue dar conta. E você não vai obrigada a dar conta de tudo. A mensagem principal que a Cris passa é que a gente tem que ser flexível e se cobrar menos, a gente tem que entender a nós mesmos, que nós temos nossos limites, e que não dar conta de tudo, das nossas responsabilidades e as dos outros principalmente, não é motivo de se sentir culpado, se sentir mal. Nós temos que cuidar primeiro da nossa mente, depois a gente cuida das outras pessoas e de coisas que podem esperar, tá bom? Enfim, não tente carregar mais do que você pode carregar. Fica um meu beijo e tudo de maravilhoso na sua vida.